Oi, miga! Hoje eu tô aqui em Caruaru, mulher, vim te apresentar, ó, um fabricante top, viu? Fornecedor de super confiança no jeans. Mas bora lá, eu tô aqui no estoque da Raimic, tá, jeans? Que agora se chama Oriandins. E hoje eu tô aqui pra te apresentar tudo, tá? Tô aqui com o Davidson. E ele já é desenrolado, todo blogueirinho, tá? Do jeitinho que a gente gosta. E hoje a gente vai apresentar tudo, né, gente? Vamos nessa. PMGGG aqui, ó. Como vocês estão vendo aqui, ó. Foi trabalhada aqui, ó. Esfiada aqui. Essa é linda. Aqui, ó. PMGGG. Tem disponível em duas lavagens, né, Davidson? Exatamente. Tanto na lavagem clara como na lavada escura. E essa aqui mais escura. Tá com promoção de quem vim do canal de... Joselina. Exatamente. Aqui, ó. Vim do canal dela, 35 reais jaqueta. PMGGG. 35 reais, tá, amiga? Usa essa também aqui, ó. Outro modelo de jaqueta aqui, ó. Com o bolsinho aqui, embutidozinho aqui, como vocês estão vendo aqui, ó. PMGGG. Aqui, ó. 35 reais também, apenas. Preço de atacado, viu, gente? Preço de atacado, viu? E lembrando que a partir de quantas peças deles são? Seis peças. Seis peças apenas, tá? Seis peças. Seis peças, você pode adquirir o nosso produto e ter lucro de 100%. Que aqui é preço direto de fábrica. Com esse outro aqui também, que é do mesmo lavado lá. Escuro e agora o claro. O mesmo, o mesmo, o mesmo de jaquetinha aqui, ó. PMGGG. Aqui tem esse detalhe na mão. Já tem abertura também. Eu amei esses botões aqui, porque dá todo um charme, né? Na festa. Lindo, minha gente, ó. É PMG aqui, é delícia. PMGGG. PMGGG. 35 reais apenas, viu? 35 reais. E essa aqui, que é a maquijaqueta, a nossa queridinha aí, ó. Modelinho, tá, amiga? Ela já tá vestida aí, já, olha. PMGGG. De 50 reais por 40 reais agora. 40. E, amiga, eu amei esse modelo, porque a gente consegue até marcar a cintura, ó. Deixa eu amarrar aqui, hein? É aquela peça bem estilosa, sabe? Eu amei, ó. Tem um cordãozinho assim embutido. Pode usar aberto, pode usar fechado também. Pode amarrar aqui. E tem esses detalhes de destroyed, né? Que a gente fala. Linda demais, minha gente. E temos aqui, ó. Que é a mesma maquijaqueta que ela tá, mas aqui, ó. Um claro aqui, ó. Entendi. É um claro mesclado, né? É, mesclado. Linda também, tá, minha gente, ó. Lembrando que envio a partir de seis peças. Para todo o Brasil, né, gente? Faz correios, né? Correio, inscrição, transportador, aéreo, vai de todo jeito. Só basta você chamar lá um dos vendedores lá que entrega garantida. Sem brincar, vai dar de bicicleta. Comida, vem, seu amigo. Pois é, pois é. Jardineirazinha aqui, ó. Olha, amiga, que fofura. Tá vendo? E o tecido é muito gostoso. É o jeans premium, né? É o jeans premium. E lembrando, nosso jeans é um jeans premium e não desbota. Não desbota quando você lava, viu? Aí. Porque eu raiva, viu? Eu sou dona de casa, lavo roupa, minha gente dá um olho. Você compra uma roupa e a roupa perde a cor. É horrível. É horrível, é. E aqui você tem essa garantia, essa qualidade, tá? Que as peças não desbotam. Então, para você revender peças assim, ó, é perfeito. Porque você vai conquistar seu cliente pela qualidade, pela beleza e modernidade das peças, tá? Exatamente. Aqui, ó. Tá vendo? Regulagenzinha. Aqui é PMG. PMG e GG. PMG e GG, tá? 45 reais apenas. Essas jardineirazinhas aqui, ó. Linda, 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 linda. 100% algodão é o caimentozinho dela, bem, ó. É um tecido muito gostoso. Muito lindo, viu? Boca aí. Pronto. Temos aqui esse outro vestido aqui também, ó. Esse é o 3 Maria. É o meu queridinho esse aqui, ó. Reposição toda semana. Toda semana é a consola. Ó, amiga, também daquele tecido bem fluido, tá? Para dar aquele caimento bonito. Uma guia. Pode colocar um cinto aqui para dar aquela marcarinha na cintura, aquele detalhe. Tem PMG e GG. 65 reais apenas esse vestido aí, ó. E tem um lavado claro também, viu? E tem claro também, né? Tem claro também. Ó, amiga, como é bonita. Tá vendo? Você coloca um sapatinho jeans perfeito. Porque, assim, você já vai pegando essas dicas para passar para as suas clientes também, tá? Tá vendo? Linda demais, minha gente. É. Temos aqui esse outro vestido aqui. Esse aqui já é um vestido midi. Já acompanha a faixa também. Acompanha a faixazinha aqui, ó. Tá aqui, ó. A faixazinha dele. O manguinha de relaxa aqui, como vocês estão vendo aqui, ó. Recorte reto também aqui. Tá aquele recorte que valoriza muito, sabe? Essa parte eu amo. Bolso. Tem bolso também. Aqui, funcional aqui, ó. E é midi, ela. 60 reais apenas esse vestido aqui, ó. 60 reais, amiga. 60 reais. No atacado, tá certo? No atacado, exatamente. Josi, não quero comprar no atacado. Não tenho interesse em revender. Miga, chama a família, entendeu? E vai atacar. Pra você que quer renovar o guarda-roupa. Com certeza. Uma oportunidade também, tá? Vai pra loja física. Vai pra loja física. Loja física aqui. Estamos localizados no Bloco 5, Loja 12, Setor Vermelho, Moda 7 e Santa Cruz. Santa Cruz, né? Bora repetir de novo pra ficar bem firme. Bloco 5, Loja 12. De Bloco 5, Loja 12. Setor Vermelho, Moda 7 e Santa Cruz. Moda 7 e Santa Cruz. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, viu, Devis? Todas as informações complementares. E a todo momento, passando aqui o WhatsApp diretamente desse pessoal maravilhoso pra você receber o catálogo, tá? Tem sempre novidades, atualizações, né? No catálogo. Então, assim, já acompanha. E lembrando, viu? Nós temos mais de 250 modelos. Modelos plus. Tem muita novidade por aí. Tem muita novidade. Aguarda aí, aguarda aí. Temos esse outro vestido aqui, ó. Novidade. Nem no catálogo está, mas aí vai entrar, que eu vou tirar foto hoje dele aí, ó. P, M, G, G, G. Todo preguiado aqui, como vocês estão vendo aqui, ó. Com zip aqui, ó. Abertura, tá entendendo? P, M, G, G, G e selinha. P, M, G, G. E G, G com lycra. Com essa fendazinha aqui, ó. Tá aberta aqui atrás do seu cabelo. Facilita na... Aqui, ó. A lycra, muito, ó. A lycra, muito. Com lycra, tá vendo? P, M, G, G, G. Sessenta reais apenas esse vestido. Sessenta reais, miga, ó. Sessenta reais. Imagina. Imagina. Meu Deus, é por isso que é um lucro de cem por cento. Pois é. Porque, miga, ó. Uma peça dessa você não vai encontrar mais acessível, tá? Por essa qualidade aqui, com essa modernidade, com essa costura também, sessenta reais apenas. Amei o valor. Temos aqui esse outro chamise aqui. Chamise. Chamise. Manga três quartos aqui, ó. Como vocês estão vendo aqui, ó. Que peça linda. Vem lá. Isso aqui já é no cem por cento algodão. Cem por cento algodão. E é um tecido também um pouco mais fluido, né? É. Mais encorpado. Mais encorpado também. Mais encorpado aqui, ó. Como vocês estão vendo aqui, é mais encorpado aqui, ó. Tem caimento alto. Manguinha três quartos. Cinto também, ó. Sessenta reais apenas esse chamise aqui, ó. Tem ela também no tom escuro, Davidson? Não, essa aí só no clara. Lavagem clara, tá certo? Não, não problema. Pode pegar isso aí. Pode. Pode. Esse outro vestido rodadinho aqui, ó. Com manga três quartos aqui, ó. Com elásticozinho aqui, ó. Com detalhe aqui, ó. Franzidinho, né? Franzidinho. Peça lá o catálogo que vocês vão ver na modelo. Como fica perfeito vestido esse modelo na modelo, aqui, ó. Porque, gente, você vê assim, não tem mais ou menos noção. Mas por isso é importante de você acessar o catálogo pra ver todas as suas peças no corpinho, tá? Porque você já vai ter noção como é que vai ficar em você e nas suas clientes. Exatamente. Tem o cinto também, tá entendendo? PMG e GG. Sessenta e cinco reais apenas esse vestido. Lindo, viu? Lembrando, amiga, que aqui eles trabalham com moda evangélica e casual, não é, Deus? Então você já fica ligadinho aí, tá certo? Tem muita saia, tem muito vestido, mas tem calças também, certo? Ó, galera, calça wide leg aqui, como vocês estão vendo aqui, ó. Bem folgadona aqui, ó. PMG e GG, aqui, ó. E ainda continua super em alta, né? É uma peça bem estilosa pra quem gosta. Eu sou mulherinha, eu sou suspeita, minha gente. Tem a mão também, tá em alta também. A gente tá fazendo outros cortes de calça também, tá em alta também, tá entendendo? Não tá saindo muito. Ó, amiga, super cintura alta, tá vendo? É, exatamente. PMG e GG, 55 reais é apenas essa calça aí. 55 reais, tá amiga? Não é taxada. O cinto, viu? E já acompanha o cinto, ó. O cinto. Linda demais. Já vamos aproveitar também e falar dessa saia longa, porque eu acho que é sucesso de vendas, hein, pessoal? Essa daqui é campinha de venda. Ó, olha a quantidade de tecido que ela tem, ó. Olha. É a saia rodada essa daqui, ó. 60 reais apenas. P, M, G e GG. Olha o caimento da saia. Olha o caimento da saia. Tecido bem fluido, tá amiga? Bem fluido mesmo, exatamente. Pra gente que gosta, tem também aqui botões, ó, nessa lateral. Abertura dos dois lados. A abertura dos dois lados, né? Fica fácil pra vestir. E pode colocar cinto também. Exatamente. E é uma peça e dá pra montar vários looks. Essa saia aí, ela vestida na modelo, fica perfeito. Fica bonito. Muito bonito, muito bonito. Acesse o catálogo, tá amiga? Acesse o catálogo. O WhatsApp tá aqui na tela, nesse momento, pra você. Salva o contato, pra você não ficar de fora de nada. Pra ficar de fora, né? Moda evangélica e casual, você só vai encontrar na High Make Jeans, que agora é Oriandim. Não tem outro. Não adianta você ir pra outro local, você não vai achar o universo de modelo que nós temos aqui, ó. Olha a quantidade de modelo aqui, ó. Tem muita coisa. Tem muita coisa. É muita coisa. Aqui é em tempo real, aqui é ao vivo e a cores, tá entendendo? Desenrolado. É, aqui é ao vivo. Olha, temos essa saia também aqui, ó. Com abertura aqui na frente, vocês também, de fenda aí, ó. Com lycra. Essa aqui é com lycra, tá vendo aqui? Toda na lycra. Toda na lycra aqui, ó. Isso. 50 reais apenas essa saia aqui, ó. PMG e GG. Abertura com botão aqui. Total. Ó, atrás é assim. Pode também passar um cinto aqui, tá? Também. Várias possibilidades, tá? Vamos mostrar aí a novidade do momento. Esses dois modelos plus aí, ó. Tem outro modelo aí? Esses dois. Não, esse aqui a gente já mostrou. Só o plus. Esse daqui. Pronto. Esse aqui é a novidade do momento. É o que vai ser estudo. É vestido plus size do 48 ao 54, tá certo? Aqui, ó. E com lycra aqui, ó. Com lycra. Uma lycra muito boa. Com bolso, com aba. Ainda vai ser tirada a foto, mas a gente já tá apresentando pra você aí de primeira mão, certo? E é uma peça que a gente não encontra com facilidade, tá? Não encontra. Aí temos esse modelinho que vai ter o cintinho aqui também. Vai ter um cintinho aqui que vai acompanhar também. Que fica de 90 reais apenas esse vestido, viu? Com lycra plus. Lembrando. Pega aquele outro modelo. Tem outro modelo plus ali. A gente tá apresentando ele no mesão ali. Deixa eu ver. Não, acho que ele tá lá no mesão. Vamos acompanhar nós. Temos aqui, ó. Agora aqui, a saia aqui, ó. Um dos modelos, né? Que tem vários modelos aqui, como vocês estão vendo aqui, ó. Do 36 ao 46, 40 reais apenas, tanto no lavado claro, como no lavado escuro, certo? Com lycra também, aqui, ó. Como vocês estão vendo aqui, ó. E o dia aqui é bem encorpado, tá, amiga? Porque como a saia é uma coisa mais justa, que vai ajustar no corpo da mulher, tem que tá uma lycra mais encorpada, que é pra poder dar o caimento legal, entendeu? Sem falar também na resistência e durabilidade, né? Exatamente. E geralmente dura bastante, não é amiga? Dura bastante, exatamente. Ó, essa aqui já ficaria ótima em mim, viu? Perfeito. Temos esse outro modelo aqui. Isso aqui é um dos, né? Porque a gente, só de saia nós temos mais de 40 modelos de saia. Minha gente, olha o estoque deles vir aqui. Rapidinho, ó. É tudo isso aqui, tá? Lembrando que eles estão aqui no mercado há mais de cinco anos, né, gente? Cinco anos de mercado. Cinco anos. Já tem uma ótima cartela de clientes, graças a Deus. E agora só falta vocês, então, também. Vai aumentar a nossa cartela agora. Vai aumentar. Com certeza. Olha, temos essa saia aqui também, ó. P, M, G, ô, desculpa. Do 48 ao 54. Essa aqui é a Plus. Do 48. Temos Plus também, saia também. 45 reais apenas. Justinha aqui, ó. E tem esse babadinho, tá? Linda demais. P, é, 48 ao 54. 48. 45 reais apenas. 45 reais, Mírio. Aí temos aqui, ó. A novidade do momento aqui, ó. Jardineira Plus. Aqui, ó. Jardineira Plus aqui, ó. Como vocês estão vendo aqui, ó. P, M, desculpa. Do 48 ao 54. Do 48. Do 48. Do 48. Do 48 ao 54, com Lycra. Com esse traçado aqui, como vocês estão vendo. E também temos a saia Plus Size também, nesse trabalhado aqui também, tá entendendo? Do 48 ao 54, tanto no lavado claro, como no escuro. Aqui, ó. 60 reais apenas. Ó, Miguel. Todos os detalhes do dourado, tá? Tá linda, 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 linda. Isso aqui é novidade, ó. Super novidade. Miguel, eu amei, porque ele deixou pra mostrar as novidades com exclusividade aqui pra vocês, tá? Então, já vai tirando o print aí, falando no WhatsApp e fazendo as novidades. E temos esse outro modelo aqui, Plus, também. Do 48 ao 54. Ele aqui, ó. No lavado claro, aqui, como vocês estão vendo. Esse trabalhadinho aqui, ó. De elásticozinho aqui. Isso. Na manguinha aqui também, ó. Na manguinha também. Vai estar na modelo, não se preocupa. A gente só tá ali mostrando pra você saber que aqui na Raimica, agora é o Rian Jeans, você vai encontrar de tudo. Todos os modelos aqui. Tem modelo mesmo, ó. 90 reais apenas no vestido desse, né? Com Lycra, viu? Com Lycra, com Lycra. Miga, o tecido é uma coisa impressionante, viu? Muito bom mesmo. Temos esse aqui também, ó. Que é o mesmo modelo do Curto 3 Maria, sendo o longo, que é campeão de venda também aqui, ó. P, M, G e GG. Tá entendendo? 80 reais apenas esse vestido. Tá esperando o quê? Lindo, lindo. Muito perfeito. Chama um dos nossos vendedores aí, que ele vai atender você com o maior carinho aí, ó. Denis ou Thaís aí, vai atender vocês aí, ó. Ó, miga, atrás ele é assim, todo fechadinho também, tá? Ó, tá vendo? Lindo demais, miga. Ó, deixa eu só colocar assim, só pra você ter uma noção, tá vendo? Pode também colocar um cinto aqui pra marcar a cintura. Fica lindo no corpo. Às vezes a gente vê uma peça assim, mas no corpo, amiga, ele transforma. E essas peças assim é bom porque é peça única. Você coloca, tá pronta. Já é um merchan pra você falar com as suas clientes, né? Peça única é perfeita. Você coloca, tá pronta. Isso aqui dá pra casamento, pra passeio, pra ficar em casa, pra ir pra igreja também, tá? Exato. Várias possibilidades. E a gente, mulher, gosta assim de poupar tempo. Então, quanto mais peças práticas a gente tiver, melhor. Já usa esse merchan aí pra vender essas peças, vici. Temos aqui esse macacão aqui, ó. Macacão também é uma peça bem versátil. Tem bolso. Manguinha de elastrozinho aqui, como vocês estão vendo aqui. Eu amei esse modelo. Cintozinho aqui, ó. Eu amei. Muito bem. A gente vende bastante dele. PMG GG. PMG GG. 70 reais apenas. Nossa, lindo demais, amiga. 100% algodão tecido aí, ó. Como vocês estão vendo aí, ó. Bem fluidozinho também, super confortável, tá? Bolsinho aqui, ó. Muito lindo. Pronto. Que acabamento perfeito, viu, amiga? Deixa eu mostrar isso aqui de pertinho, ó. Tá vendo? Colocar assim. Só pra você ter uma noção. É aquela peça também que veste super bem. Peça única. Você coloca um sapatênis, uma rasteirinha, um saltinho. Dá super certo também. Eu amei, amiga. A qualidade. Muito lindo, viu? E aqui, ó. Recorte reto. Quem me acompanha sabe o quanto eu amo, né? Acho que valoriza... Você fica mais elegante. Não adianta. Então, ó. Perfeito. É aquela peça pra ninguém colocar defeito. Eu vi o Denis. 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 Tem Denis e tem Denis. O Miguel, inclusive, quem tá gravando, fala um oi aí, Denis. Oi, pessoal. Denis tá gravando pra gente. E quando você entrar em contato por esse WhatsApp, você vai falar com o Denis. Ou com o Taíse. Ou com o Taíse. Que são os dois vendedores, tá bom? Você vai falar. Vem no vídeo de Josiette. Quero saber mais informações. Quero comprar. Como é que faz, que Denis vai te entender com todo amor do mundo, tá? Ou seja, moda, evangélico e casual você só encontra aqui na Uriandins. Tá esperando o quê? Você que está com o dinheiro aí, não sabe quem investir, achou o local certo agora. Tem lucro de 100%, preço direto de fabricante, não espere mais. Venha você para a Uriandins também. Isso. E acabou a procura, né? Porque às vezes você fica caçando na internet um fornecedor e não conhece ninguém que faça a sindicação com segurança. Tu achou, né, miga? E tu sabe que todos os fornecedores e fabricantes que eu trago aqui, eu venho na loja física, vou no estoque, confiro as peças de verdade e até já vesti um aqui pra sentir o tecido e é super de confiança, tá, miga? Denis, lembra mais uma vez, assim, forma de pagamento, envio. Denis, o Fai vai falar agora em informações mais técnicas, tá certo? Vem pra cá, miga. Envio, envio, a partir de seis peças, promoção vindo do canal de Josilene, é Josilene, né? Josilima. Josilima, Josilima, seis peças, excursão, transportador, aéreo, é... todo tipo. Forma de pagamento, pix, link de cartão de crédito ou transferência bancária. Você tá esperando o quê? Isso. E lembrando que a gente pode encontrar a loja física onde? Bloco 5, loja 12, setor vermelho, moda 100, Santa Cruz. Isso, verdade. E lembrando, tá, se você fizer compras a partir desse vídeo, qual é a indicação? Tem um brinde. Cadê a agendinha que eu tava na mão? Cadê a agendinha? Eu até perdi, minha gente, aquela agendinha. Deixa eu ver se a gente acha pra tu mostrar. Aqui, achei. Pronto, ó. Achou a agendinha. Tu já vai ganhar... Os 20 primeiros. Os 20 primeiros, os 20, né? Ó, as 20 primeiras, Josilima, que entraram em contato, tá? Fazer a compra, vai ganhar essa agendinha. Você já vai ficar com ela pra fazer a anotação, né? Da sua primeira compra, margem de lucro, o que gastou. Bem perfeitinha. Minha gente, a gente ama ganhar brinde, né? Então tu vai levar esse mimo junto também, tá certo? E aí, Davidson? Tem mais alguma informação? Não. Agora só espera as meninas entrarem em contato. Só espera as meninas você entrar em contato conosco aí pra você adquirir nossos produtos de qualidade e conferir vendo a nossa qualidade. É. E se você é dona de... Mais uma vez falando, né, amiga? Eu sou mulher e sei da importância da gente ter o nosso dinheirinho, de fazer aquela renda extra, às vezes sem sair de casa. Porque hoje em dia isso é muito possível, né? Você pegar uma peça dessa, botar no corpo, fazer provadorzinho em casa. Mulher, chega de vergonha. Já tá mais do que na hora de você fazer o seu dinheirinho. Vendendo peças de qualidade. Peças que você sabe que vai ter uma boa saída. E a Oriandins está aqui pra isso. Está aqui pra isso. Pra te ajudar, tá bom? Então se você procura fornecedor de confiança, qualidade, pode falar com o Davidson. Achou o local certo. Com o Dennis, porque achou o local certo. Com certeza. E quando for lá em Santa Cruz, eu vou fazer questão de caçar lá a loja pra te mostrar ainda lá em Santa Cruz o box, tá certo? Ah, pra tomar um cafezinho conosco. Tem um bolinho lá na loja, tem uma bolachinha, uma aguinha, ar-condicionado, bem climatizado. A Oriandins tá lá mais. Não é um box não, é uma loja. É uma loja. Ah, meu gente, tem uma loja. Eu achava que era até um box, mas é uma loja, tá? É uma loja. Agora eu preciso ir lá. Agora eu preciso ir lá. Então é isso, amiga. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa indicação. Não esquece de falar que foi através de mim, tá? Quando você acessar o WhatsApp. Pede lá mais informações. Pode falar, Dennis. O link do WhatsApp vai estar na descrição. Pronto, beleza. E lembrando também, tá? O link do WhatsApp vai estar na descrição desse vídeo, tá bom? Através do WhatsApp você vai ter acesso ao catálogo, né, Dennis? Tem todas as informações. Mais 250 modelos. Tem mais 250 modelos. Mas tu vai ficar louca, entendeu? Porque tem muita variedade. Acho que fica difícil até de escolher, né, Dennis? E aproveita que é por tempo limitado essas seis peças, viu? Pronto. Porque vocês só enviavam a partir de dez, né? Dez peças, exatamente. Meiga, eles só enviavam a partir de dez. Você tá sendo muito privilegiado, muito especial. Você vai poder aproveitar essa oportunidade. Três benefícios. Três benefícios. Três benefícios. A cadernetazinha. A caderneta. O preço da promoção da jaqueta. E seis peças, tá esperando. E só seis peças, miga. E lembrando, tá? Se você não for... Josi, não quero comprar pra revender, mas quer comprar pra uso pessoal, né? Pra apresentear a família também. Chama as amigas, miga. Junta aí, faz aquela compra generosa e tá tudo certo. É verdade. Com certeza. Aí é isso, miga. Essa foi a indicação de hoje. Espero muito que tenha gostado, tá? Se gostou, clica no gostei. Se inscreve no canal também. E acompanha eles na rede social. Tem Instagram. O Rian Dins. O Rian Dins, tá certo? O Rian Dins. Bem fácil de lembrar. O Rian Dins. Tá certo? E é isso, miga. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.